Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tenho que falar baixo que eu tô aqui com o Luiz Oi gente Ele que costuma ser trollado, mas hoje ele vai me ajudar a trollar Vocês viram que a gente fez uma trollagem aqui no canal com ele, eu e Rafa Eu tive a ajuda da Rafa pra trollar o Luiz falando que eu estava namorando Só que a gente vai fazer o contrário Eu, o Luizinho, mais conhecido como Luiz Isso aí galera Vai me ajudar a trollar a Rafa A gente vai pegar um áudio do TikTok e vai botar pra Rafa ouvir Como se fosse alguém me mandando esse áudio E eu vou botar isso perto da Rafa, o Luiz vai me ajudar a postar nas câmeras Eu acho que ela não vai ficar bolada, só que ela vai ficar tipo Que isso, porque o áudio é meio brega, sabe? É, mostra o áudio, mostra o áudio Ó, deixa eu entrar aqui no TikTok Vou pegar o áudio pra vocês ouvirem Eu achei meio brega, né? Eu acho que a Rafa vai ficar tipo Eu acho que ela não vai entender nada Eu também, porque nem eu entendi muito bem o sentido desse áudio Mas enfim, é assim ó Enfim, é grande o áudio, vocês vão ver na hora, né? Mas eu tô muito ansiosa Espero que a Rafa caia nessa trollagem direitinho Então já deixa o seu like, nossa meta vai ser qual, Felipe? Ah, tem que ser uma meta bem alta Tipo assim, de 90 mil likes que eu vou trolar a Rafa 90 mil likes que vocês conseguem, né gente? 90 mil likes, vocês não me sentem muito fazendo parte do kit spam Eu tô aqui segurando a câmera, né Ju? É isso aí, gente, são 90 mil likes nesse vídeo Não esquece de se inscrever pra gente chegar logo a 11 milhões da Ju Só falta você, então você faz o baixo da nossa galera Eu tô inscrito Ah, muito bem, eu também sou Se você tá descalço, se inscreve aí Deixa o like e se inscreve aqui, ó, eu tô descalço A gente tá descalço, eu já sou inscrita Agora se falta deixar o like Então faz isso aí, se inscreve, deixa o seu like Pra gente bater a nossa meta pra gente trolar mais pessoas E comenta 10 pessoas que a gente pode trolar também, né? Exatamente Então se você quer assistir, vem comigo! Mas Ju, eu tenho uma dúvida O áudio é dizendo que a pessoa tá vendo um filme, né? E que gosta de você, não é tipo isso? É tipo isso, falando que bateu saudade E gosta muito de mim que sou única Enfim, no caso, não é pra mim que tá falando, mas... Sim, é um áudio, mas o que tu acha de tu Depois que acabar esse áudio, você fingir que tá respondendo? Que tu é respondendo, legal, nossa Pra Rafa ficar tipo... Luz mais ou das trollagens, né? Então vamos lá, vamos logo esconder a câmera Agora tá tudo fechado aqui, né? Agora a gente tem que começar a falar baixo pra Rafa nos confiar Mas é, tem que ter um plano pra descer assim, né? Devagar também, pra ela não desconfiar de nada Mas se a gente descer devagar, a gente tem que descer correndo mesmo Porque como a gente desce a esquerda normalmente, a gente desce muito devagar É, mas como que a gente vai saber onde ela tá agora? Eu não faço ideia, mas... Então vamos abrir aqui devagarzinho pra quando ela está Tá Tá limpo, vai Tá limpo, tá limpo? Tá A gente vai fazer no sofá, igual foi a sua? É, ela normalmente fica sentada no sofá, né? Não, vamos lá, vamos lá Vai, 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 Ju Sabe o que seria legal agora? Aquela câmera pequenininha, ó Ju? Ih, é? Onde é que tá? Eu não sei Eu vou pegar, eu vou pegar também Tá, pega, pega, calma Ju Ela tá ali Ela tá ali Tá do sofá deitada, como é que a gente vai posicionar a câmera lá agora? Vamos lá tentar mostrar por trás dela Tá Vamos lá Aqui, por aqui, vem Sei lá, velho, vai tomar um susto É, tá aí, tá aí, tá fiz barulho Ela te viu, ela te viu, mas ela não viu o que eu tava filmando não? Não, mas eu dei tchauzinho pra te passar Mãe, agora a gente tem que tirar ela da sala pra botar a câmera escondida É, olha só Já sei, você pode, tipo assim, gritar, sair gritando Rafa, vem aqui, um bicho, um bicho Aí você grita aqui na cozinha, ela vai vir pra cá, pra cozinha Aí eu vou pra lá e coloco na sala, beleza? Tá bom, tá bom Vai, vai, já mais, grita aqui, grita Rafa, um bicho Vem cá Vem cá, um bicho Não, Marinho Pronto, agora é minha chance, é minha chance Droga, aqui tá fechado Eu tenho que ir pelo outro lado Eu tenho que ir por ali Eita, eita, eu tenho que correr muito Eu tenho que correr muito, eu tenho que correr muito Aqui tá aberto, aqui tá aberto Aqui tá aberto Gente, eu vou deixar escondido aqui Aqui é um ótimo local Aqui é um ótimo local Pronto, atrás da cadeira, não vai ver nunca Eu acho que já tá bom, galera Agora é só esperar a Rafa e a Ju Eu vou embora daqui pra Rafa não desconfiar de nada, né? Rafa, não tem bicho, Juliana Pô, já olhei lá Mas caraca Você não viu direito Fala com o Luiz, pede pra ele matar Mas você não viu direito Me dá uma cabeça também Eu não vi direito sim Não, você não viu Você nem me dá atenção quando eu falo Mas você quer que eu fosse o quê? Que eu detetize a casa porque você viu um bicho? Eu tentei, eu levei o negócio, mas eu não vi bicho, Ju A gente tá com a casa toda fechada E eu, hein? Ai, tô gostando Você não me deu, você não me dá atenção Não, isso é muito diferente Não sei o que eu quero Um consolo, uma palavra amiga Ah, ué, que palavra amiga? Tá bom, Rafa Deixa eu conversar aqui com meu amigo Eu ainda tinha conhecido Eu tava assistindo um filme E aí, quando eu laçava de você Eu só passei aqui E se ela fica A gente tá aqui pra mim Você é a única Eu sei que a gente não tem nada sério Mas você E aí, sempre vai ser a verdade E aí, a tua família E assim, a gente não tem nada Fazer um pedido, você me fez E aí, a hora que eu vou voltar Eu sei o que eu faço E essa é a questão Eu vou te ajudar Quem é que eu sou hoje? Meu amigo, sou Meu amigo Que amigo? Meu amigo Ué, amigo fala sempre Te amo, tô Quero ver um filme Lembro de você Quando eu vejo o filme Que relação é você de amizade? Hein? Meu amigo Da onde? Tá Meu amigo Da escola E eles chamam de gatinha? Sim Dá pra você olhar pra mim Quando você tá falando Pra estar me dando histórias De todas as pessoas Hein? Larga um pouco o celular Tem O que que tem Que você não vai falar nada Ou a pessoa tem esse tipo De atividade com você E você não vai falar? Ué, sim Sim Não tem nada de mais Ué, ele falou que tava assistindo Bota um áudio aí de novo Deixa eu ver quem é essa pessoa Não, não precisa Não, deixa eu ver Não, Rafa, sai Não, deixa eu ver Eu quero ver, não mostra Não Não, não Não, não mostra Eu quero ver quem é Não, não tem foto dele Não tem foto dele Ué, como que ele não tem foto de perfil? Então pode ser Não, pode ser pessoal Fique, Juliana Pode ser pessoalmente E da onde que você vai ser Da escola Ele é de que turma Hein, Juliana Tô falando com você O que que você tá olhando aí? Para Juliana, olha só Dá pra você me explicar direito? Que chatice Dá pra você me explicar direito Isso que tá acontecendo? Quem é essa pessoa, hein? É o meu amigo Tá Imagina se eu pego Um amigo meu E manda um áudio E aí, gatinha Eu tava vendo um filme Lembrei de você E lá, lá, lá E tê, tê, tê O que que você acha que o Luiz ia achar? Eu vou ser namorada Eu não tenho Tudo bem Isso eu não tenho Se você falar que é amigo É mentira É meu amigo, é É mentira É meu amigo muito próximo Deixa eu fazer essas conversas com ele Não, Rafa Que isso? Ué, que isso, o quê? Você até tem 13 anos Eu não sei Não sei qual é a cara dessa pessoa Não sei se é fake Pode ser um fake Você tá acreditando Mas eu conheci pessoalmente Não sei, Juliana Mas eu não Tu quer que eu fale com a minha mãe? O que que tem? Eu falar com a minha mãe e com o meu pai É, fala Eu conheci ele pessoalmente Mas é assim Eu não te imagino a áudio Mas é esse tipo de conversa que vocês têm? É É porque você não falou nada Você queria que eu te falasse Ué, Rafa Tô gostando de um menino Ele não gosta de mim e tal Direitinho, fala Tô gostando dele Mas só ele não gosta de você Porque ele gosta de você Não, ele não tá gostando de mim também Ué, ele não gosta de você? Não Como que não Que ele não gosta de você? Quem que manda uma áudio É assim pra pessoa E não, ele não gosta Ele falou que eu te amo A gente tá namorando Tá namorando? Sim Você é mentirosa, Juliana Eu tô falando sério Para Eu tô falando sério E por que você tá falando agora isso? Porque a gente começou a namorar agora, ué Começou a namorar agora? Você é mentirosa Não acredita nisso Não, eu tô falando sério Tu tá me deixando minha fofa? Não, não vou deixar você me toló Eu tô mentindo É porque não Eu tô mentindo, eu tô mentindo Você vai namorar com o garoto Que você não tem foto no Whatsapp O pessoal não tem foto no Whatsapp Não, ele não tem foto no Whatsapp Então, ele não tem foto no Whatsapp Quanto é o Instagram? Nesse Instagram Quanto é o Instagram? Acho que tem 14 Você já falou com a minha mãe? Não Você já falou com alguém? Não Por que você não falou? Já falei com você que eu não gosto Eu tenho que descobrir as coisas Eu gosto que você me conte Não tem nada de mais nem sué Bom, tudo bem Mas tipo Ai, a minha outra alergia Mas por que você não chegou E falou pra mim Olha, Rafa Tem um garoto que tá gostando de mim Eu quero namorar Você vira pra mim e fala Eu tô namorando? Eu achei que a gente tivesse uma relação de amizade Que você fosse me contar as coisas, sabe? Que eu não precisasse ficar escutando o áudio E tipo, trair minha confiança Porque pra mim, você tá traindo meu confiança Tudo pra você ter sua confiança Não, não é tudo Mas se eu descubro uma coisa Se eu não estivesse aqui Se eu estivesse, por exemplo, na cozinha Eu não escutar esse áudio E aí? Você tá namorando com uma pessoa Eu não preocupo com você Você é minha mãe Você não tem nada demais, Rafa Não tem nada demais? Esse garoto não tem nem voz de ter 14 anos Não tem voz de ter 18 anos Ainda mais que eu ia te falar E aí, gatinha Não sei o que, não sei o que lá Vendo um filme Lembrei de você Lá, 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 lá É trollagem Bobona Eu acho que você arrumou essa aula Tick-tock, bobona Nossa, Lidana Você é uma falsa Bobona Você caiu direitinho Sua boca Você é uma falsa, cara Eu não acredito que você tava namorando Acreditou sim, Bobona Não acreditei nada Eu acreditei no ódio Não, você não vai conseguir mexer pra mim Você acreditou Não, eu não acreditei nada Acreditou sim Não acreditei nada Acreditou Não acreditei nada Acreditou sim Eu acreditei mesmo Ela acredite ou não acreditei? Galera, comentem Tá falando o que? Uma câmera ali, ó Na curtida Meu Deus Tem vídeo pro canal Como que tu escondeu a câmera ali? Tem outra ali, ó Na controla Meu Deus A gente gravou um vídeo Vai ter vídeo pro canal Você não fez sozinha, né? Luiz Come here Eu sabia, cara Eu sabia Come on E aí, deu certo? Deu certo Ela caiu igual fato A gente tem vídeo pra amanhã agora É, Luiz Que bonito, hein? A gente também trollou ele É, eu achei que eu estivesse namorando Naquela vez, né? É, pois é Ih, mas olha esse áudio Ela fala que o garoto tem 14 anos E o garoto com uma voz de 20, 18 anos E aí, gatinha? Eu escutei Mas tu finge que ia responder? Não, não Fiquei sem coragem Por que que eu ia falar? A Rafa já começou a me olhar assim? Eu ia responder com o homem olhando E respondeu E aí, gatinho? Pois é, ainda é uma linguagem É meio estranho, né? Que geralmente ela não fala assim Mas tudo bem Vai ter volta O próximo, quem vai ser trollado é você E o Luiz vai me ajudar Eita O próximo, quem vai ser trollado é você Lá, aqui, em tudo quanto é lugar É E aí, gatinha? Gente, deu muito certo a trollagem Então não esquece A nossa meta de 90 mil likes Pra eu trazer mais trollagens Comenta pessoas pra eu trollar E áudios pra eu fazer também Comentem as coisas que eu posso trollar E também não esquece De escrever aqui no canal Pra gente fazer logo 11 milhões da Ju Agora eu vou fingir Que eu tô dormindo Porque eu acho que ela vai querer Conversar comigo depois do vídeo E é isso, gente Tchau Tchau, gatinhos E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto